Uma frase que eu aprendi, eu sempre trago essa frase para o pessoal. Eu li essa frase na parede quando eu fui para o quartel. A frase dizia que as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. O meu pai, eu lembro dele, todo dia ele chegava do trabalho e todo dia ele chegava e estudava o tenor do hino antigo, do Hinaro 4, 286. Tinha uma passagem de tenor que para ele, para entrar no coro, o tenor fazia... Ele não conseguia fazer isso de jeito nenhum. Um trompetista no podcast Dicas para Violinistas. É isso mesmo, mais um músico do naipe de metais. Músico profissional, músico na CCB, auxiliar de encarregado, professor de trompete nível universitário, solista e camerista. É isso mesmo, foi um papo de alto nível com o Amarildo, trompetista da Ozusp. Falamos sobre músico trompetista na CCB, o trompetista no mundo profissional. Falamos também sobre os mitos que se criam por aí. As dificuldades com o instrumento, como afinar, dicas sobre o trompete e também um papo muito bacana sobre música, sobre negócio, sobre empreendedorismo, sobre o músico saber se posicionar e muito mais. Pega papel e caneta, porque esse episódio também está cheio de ideias para você anotar. Esse é o podcast do Dicas para Violinistas. Com 25 anos de carreira como trompetista, atualmente ele é trompete solista da Ozusp, Orquestra Sinfônica da USP, solista e camerista do São Paulo Breast Trio. Bacharel em trompete, pós-graduado em educação musical e também em pedagogia e performance em instrumentos de metais. Foi professor de trompete e de música de câmara na Faculdade Cantareira, de 2010 a 2019. Já atuou como solista frente a grandes orquestras, como Ozusp, Filarmônica de Montevidéu, Orquestra de Câmara da USP, Banda Sinfônica Jovem do Estado, entre outras. Atua também como músico convidado em diversas orquestras no Brasil, como Ozesp, Sinfônica do Estado de São Paulo, OSB, Sinfônica Brasileira, e Orquestra do Teatro São Pedro, entre tantas outras. Em 2009, foi trompete principal do musical da Broadway A Bela e a Fera, e também foi trompete principal na gravação da trilha sonora do filme Salve Geral, filme indicado ao Oscar e vencedor do Festival de Cinema Brasileiro de Miami. Já fez parte do naipe de trompetes da Experimental de Repertório, 2001 a 2009, e Banda Sinfônica Jovem do Estado de São Paulo, de 1998 a 2001. Já participou de diversos festivais, recebendo orientação de professores renomados como Oli Edvard Antonsen, Reinhold Friedrich e Christian Stingstrup. Músico da CCB, também é auxiliar de encarregado e dá aulas em reuniões e ensaios técnicos, auxiliando os trompetes e metais em geral na CCB. Praticante de musculação, gosta de ler e colecionar bíblia. Amarildo Nascimento, que prazer ter você aqui. Ô Ricardo, bom dia. Prazer é meu. Uma honra muito grande estar sentado na mesma cadeira que sentou Cláudio Cruz, Cláudio Michelet, Cláudio Moraes, meus amigos, Wilson Dias e tantos outros que eu vi lá no seu podcast. Show de bola. Muito obrigado pelo convite. Obrigado eu, obrigado da sua disponibilidade, né? Do esforço que você faz, e eu quero ressaltar isso aqui começando agora, porque você mandou um print pra mim do teu Waze, quando era umas 8 da manhã mais ou menos, e falando assim, Ricardo, ó, a previsão de chegada é 10 horas, que era o que a gente combinou, né? E aí eu olhei lá, 148 quilômetros, duas horas, cara, dentro do carro pra vir, depois provavelmente mais duas pra voltar, ou mais, porque depois o trânsito em São Paulo vai piorando, né? E eu fiquei naquela hora ali, cara, eu ia entrar pra tomar um banho e eu fiquei pensando, falei, meu, é isso aqui que é o negócio. O cara tá se esforçando em sair lá da casa dele, porque não tá ganhando um cachê pra vir aqui, né? Ninguém ganhou cachê nenhum pra vir aqui, as pessoas vieram por vontade própria, veio até aqui pra poder produzir um vídeo falando, contando a história, inspirando as pessoas, dando ideias, insights, então, cara, isso daí é um trabalho, assim, que parabéns e obrigado pelo seu esforço, viu? Muito bom. Ô marido, conta pra gente um pouco da sua história aí, você falou que foi militar quando a gente tava tomando um café? Começou lá o trompete? Começou antes? Começou na CCB? Como que foi? Legal. Então, a minha história com o trompete, eu comecei ali com nove anos de idade, na igreja, então, na CCB eu comecei, aquela história de ir pra escolinha de música e aprender o ABC musical no Bona, né? Tem um meme aí, né? Me respeita que eu sou da época do Bona. É, é verdade. Eu sou do Bona também. E o pessoal fala, eu sou do Bona da capa branca. Eu falei, cara, eu usei o Bona que era do meu pai, era uma capa dura. Não sei se você lembra desse Poxa, o meu era Bona de 85 ainda. Ih, do meu pai era de 70 e pouco. Então, esse é mais antigo. Legal, mas assim, cara, maravilhoso. Inclusive, só abrindo um parêntese aqui, eu acho, de todas as definições de música que a gente vê nos livros, eu não sei porque esse foi o primeiro contato que eu tive, mas pra mim a definição que o Pascoal Bona traz, eu acho que é assim, de longe a mais poética, a mais romântica e a que faz mais sentido pra mim. A música é a arte de manifestar os diversos afetos da nossa alma mediante o som. Ah, é do Bona isso aí? Do Bona. Ah, não sabia. Pensei que era alguém da congregação que tinha botado lá na... Tá lá no Bona. Ah, é? E aí, rapaz, aí você vê lá o outro fala, a música é a arte dos sons, a música é, sabe, a arte de exprimir sons, não faz sentido pra mim. Não, é muito boa essa. É, eu acho a definição, assim, maravilhosa. Excelente. Então, comecei lá com nove anos de idade, curiosamente, porque eu não venho de uma família de músicos, isso que é curioso, mas... Mas já era da CCB? Já. Sua família? É... Ali no ano de 85, como eu disse, né? Eu tenho um tio... É o ano que eu nasci. É o ano que você já estava tocando trompete na igreja. É. E o meu pai se encantou pelo trombone, começou a estudar trombone, e o meu tio, que era vizinho de frente, assim, é até hoje, lá do meu pai, começou com eufônio, né? Que a gente conhecia como bombardino. E eu não sei por que cargas d'águas eu me encantei pelo trompete. E aí eu me lembro que eu estava em casa, assim, meu tio chegou pra dar um auxílio lá pro meu pai, pro meu outro tio. E aí eu pedi pra ele, falei, tio, deixa eu tentar fazer um som aqui. E ele foi muito gentil, né? Entregou o trompete dele na minha mão. E por incrível que pareça, eu soprei e saiu o som naquele negócio. Já levava jeito, então. É, não sei, mas deu certo. Então, eu falei pro meu pai, pai, eu quero tocar trompete. Comecei na igreja. Aí meu pai foi, tem um sistema, né? Na igreja que é feito, que você sabe bem. Conversou com o ministério, conversou com o encarregado, eles autorizaram e eu comecei. E aí tem uma história curiosa aqui, só pra gente já já saltar pra frente. Que eu tive, eu enfrentei o meu primeiro desafio com nove anos de idade e meu pai didaticamente me ensinou como enfrentar desafios. Eu passei o ABC musical todinho, decoreba, né? Eu era bom de decoreba, decorei tudo. E fui até a lição cinco do Bona, graus conjuntos, na primeira aula. Foi moleza. Pra mim, eu falei, música é moleza. Só que quando chegou na lição seis, intervalo de terça, quem disse que eu conseguia entender isso? Na minha cabeça de criança, não fazia sentido a música saltar do dó pro mi, do ré pro fá, do mi pro sol. Travei, não conseguia. E não tinha nem porquê pra você entender. É. Nessa hora, né? É. Exatamente. 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 É. Ainda que agora, abrir um parênteses, né? Atualmente, né? Com a entrada do do MSA, está sendo sugerido e até aconselhado que se comece direto com o instrumento. Sim. Né? Que é o que a gente sabe, né? Que funciona. Que ninguém aprendeu a ler e escrever antes de falar, né? Exatamente. Com o instrumento você não ia ter problema com esse, com esse intervalo, né? Você ia fazer, depois você ia aprender que era o intervalo. E eu travei. E eu me lembro que eu cheguei em casa e falei pro meu pai assim, ah pai, não quero mais saber de música não, porque eu não consigo entender. Meu pai pegou e falou assim, meu pai sempre foi muito rígido, né? Muito disciplinador. Ele falou, é o seguinte, ele foi lá no quarto, pegou um cinto, que ele tinha uma didática muito boa. Que funcionava. Mas foi a primeira surra que eu não levei. Ele foi lá, pegou um cinto e falou assim pra mim, é o seguinte, foi você que pediu pra estudar. Então, você me fez ir lá falar com os irmãos do ministério, eu falei, eles autorizaram, agora você vai estudar. Eu não vou passar vergonha na frente deles, porque você fez eu ir lá pedir. E aí eu me lembro que quando criança eu fiquei com medo de apanhar, né? Tal. Comecei a chorar e ele falou, pode parar de chorar e vai estudar esse negócio aí. E assim começou. É, aí fui pra escolinha, seguinte, não passei de novo, na outra não passei de novo, aí não sei lá quantas escolinhas foram. A lição da terça ainda. Ah, a lição seis ainda. Mas era só solfejar. Ah, é. E era assim, né? Do, o, 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 mi, i, i, i. Você lembra disso, né? E eu na minha época, né? Rapaz, eu não entrava nada disso na minha cabeça. Mas eu tinha uma facilidade com a música. E aí eu ia no irmão, que era o irmão Antônio, e eu falava assim, irmão Antônio, como que faz essa lição aqui? Aí, ô, ô, você ia assim, ô, 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 e aí eu, ah, tá bom, eu pegava o Boni num outro irmão, eu falava, seu irmão, posso passar essa lição aqui? Já vi, eu escutava o irmão cantar e eu vazia, cara, por anos, ó, eu era papagaio só, não sabia nada. Sensacional, sensacional, eu com essa mania de querer entender as coisas, né, desde criança, aí, rapaz, eu me lembro que em uma dessas escolinhas que eu não conseguia sair, devo ter ficado umas três escolinhas ou quatro, sei lá, o encarregado que cuidava lá, ele era meio bruto, sabe, ele não tinha tato com criança, ele não tinha tato com criança, e você não estudou e não sei o que e tal, né, enfim, aí uma dessas vezes eu tava, fui lá pro sagom assim, e fiquei no cantinho assim, chorando, né, aí um irmão que era instrutor lá, ele tinha muito, um fino trato com criança, o negócio dele era lidar com criança, ele chegou em mim assim, ô filho, por que que você tá chorando? Aí, eu me lembro que eu falei, ah, por que eu não consigo entender essa lição aqui, por que meu pai vai me dar uma surra, não sei o que, né, e aí ele, o que que você não entende? Eu não sei se foi exatamente isso que eu disse, mas foi algo mais ou menos assim, então, irmão, depois do dó, não é o ré, mas... É porque te ensinaram cinco lições, que era dó, ré, isso, agora de repente falaram, não, agora é o outro. É, de repente não é mais isso, né, aí ele falou, não, meu filho, é o seguinte, ó, você vai fazer assim, ó, pensa assim, você tem o dó, o ré e o mi, não tem? Então, nessa lição, você vai falar assim, dó, aí você não fala o ré, você fala o mi, aí o que, o ré, em vez de você falar o mi, você não fala o mi, fala o fá. Ah, é só isso? Ele falou, é, aí, você entendeu? Entendi. Parei na 42. E aí, bom, abri esse parêntese aí longo pra falar isso, né, que o meu pai, com a didática dele, e esse irmão, com a didática fina, fez eu chegar aqui. Pronto. Eu poderia ter desistido ali, né? É, é, é. Ou o seu pai, né, como a gente vê, muito hoje em dia, né, o pessoal, e é uma das coisas que eu falo lá no estúdio, com os pais. Ah, Ricardo, ele não quer mais fazer, ele não quer estudar. Aí eu falo assim, ou, aí o pai fala, ele não quer estudar. Aí eu falo assim, mas, espera um pouquinho. Eu falo pra criança, né, mas eu tô falando pro pai, na verdade, né, eu falo assim, mas, quem que manda na sua casa? É você? Ou é a sua mãe? Não, é minha mãe. Eu falo assim, tá, mas então, eu não tô entendendo, mas, e se você não quiser comer, você pode ficar sem comer? Se você não quiser dormir, você pode? Se você não quiser ir na escola mais, não, minha mãe não deixa. Eu falo, ah, mas por quê? Por que que sua mãe não deixa? Não, porque se eu comer, eu vou morrer, se eu não comer, se eu não for, eu tenho que ir pra escola. Eu falo, então, se vocês decidiram que isso dá um instrumento, porque era bom por causa disso, 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 o que que mudou até agora? Então você tem que estudar, não tem essa. Sensacional. Sensacional. É ou não é? Absoluto. E aí hoje a gente vê muitos pais que, ah, eu não quero forçar, eu não quero não sei o que, eu não quero, e a gente já tá vendo isso, ó, há alguns anos. É. E agora a gente já tá vendo adultos de 25, 30 anos, que não sabem, nunca trabalharam, não fizeram nada na vida, não sabem o que vai fazer, né? Exato. E às vezes o que falta é só o pai falar, você vai fazer. Isso. É ou não é? É isso que eu agradeço muito, meu pai, porque ele não passou a mão na minha cabeça. Você vai fazer, você não queria? Você vai até o fim agora. É. né? Né? Então, ele já me ensinou. Nós não estamos falando de bater, não, não é isso. Não é isso, não. Aliás, eu não apanhei por causa disso. É. Isso foi uma coisa que eu não apanhei, eu apanhei por outras coisas, mas por essa não. Legal. Só uma licencinha aqui pra lembrar você que tá assistindo esse podcast aqui, quando tá vendo os nossos vídeos, eu peço pra você, que é de graça, não custa nada pra você, deixar o seu like se você tá gostando do vídeo, deixa o seu comentário, tá assistindo, surgiu uma dúvida, quis comentar alguma coisa, deixa aqui que eu mesmo venho responder. E não se esqueça, se inscreva no canal, ative as notificações, pra você sempre tá recebendo as notificações. Opa, saiu o podcast fulano, opa, saiu esse vídeo aqui e ali. Se inscreve aí no canal, você fortalece aí pra gente, sem gastar um centavo, e tá ajudando aqui o nosso canal também. Vamos lá, vamos continuar. E aí você foi, você foi ser militar, o trompete te levou pra ser militar? É, então, aí eu oficializei com 14 anos, né, no trompete, toquei bombardinho, num período. E o seu pai aprendeu? Ele tocou o trombone? Meu pai foi o trombonista oficializado, hoje ele é cooperador, faz 24 anos que ele é cooperador, né? E ele tocou o trombone durante 24 anos, mas meu pai, meu pai sempre teve muita dificuldade com o instrumento, mas, por isso que, uma frase que eu aprendi, eu sempre trago essa frase pro pessoal, eu li essa frase na parede, quando eu fui pro quartel. A frase dizia assim, que as palavras convencem, mas o exemplo arrasta, né? Isso. Então, o meu pai, eu lembro dele, todo dia ele chegava do trabalho, eu trabalhava na Probel, uma fábrica de colchão que tinha lá em Suzano, hoje não tem mais, e todo dia ele chegava e estudava o tenor do hino antigo, do Hino 4, 286. Tinha uma passagem de tenor que pra ele, pra entrar no coro, o tenor fazia, ele não conseguia fazer isso de jeito nenhum, mas ele estudava esse negócio todo dia, e aí eu acho que quando criança eu disse alguma coisa pra ele, pai, porque que o senhor estuda a mesma coisa toda vez, né? Ele, não, meu filho, é porque eu não consigo fazer essa passagem, eu preciso aprender ela. Então, ele me ensinou isso, sabe, você não consegue, vai tentando que uma hora você consegue. E ele conseguiu, ele tocava super bem o trombone dele com o ensinamento que ele teve na igreja, ele fazia a parte que lhe era cabida, né? Eu acho que isso é o mínimo que a gente tem que fazer. Sim. E aí, como eu disse, eu toquei bombardindo um eufônio uns 5 anos na igreja, e fui servir o tiro de guerra. Quando você ia fazer 18, quando você estava... É, fui 19 anos, né? Você alisteu. Me alistei, aí fui servir o tiro de guerra, e aí chegou lá, o sargento montou uma fanfarra, e eu me afastei, né? Opa, né? Você toca na igreja, você não pode tocar fora. Esse ensinamento, ele era bem forte, né? Só que, sabe, a veia musical, ela sempre falou mais forte dentro de mim. Parece que corria notas musicais na veia, né? Aí o pessoal tá lá tentando tocar corneta, e não saia som, e não sei o que, tal. E eu de longe olhando, sabe, me dando aquele comichão, assim. Até então, você só tinha estudado na congregação. Só. Não tinha estudado como profissional. Nunca, nunca, nunca. Aliás, na minha oficialização, eu ganhei uma desenvoltura, assim, meio que, além do auxílio do irmão lá, que João Jacometti, né? Hoje ele tá como encarregado em Joanópolis. Ele mudou pra Joanópolis. Ele era um bom trompetista, é até hoje, né? Aliás, admirável, porque ele usa dentadura, em cima e embaixo. Eu não sei como é que ele consegue tocar trompete. Caramba! Mas ele toca o trompete dele super bem. Enfim, eu tinha uma desenvoltura. O moleque, né? Descabeçado pra caramba. Então, na minha oficialização, eu lembro que todo mundo corria do Amadeu Russo, da página 31 do método, né? E eu, o irmão falou, você escolhe a lição do método que você vai tocar. Aí eu fui direto nessa daí, na página 31. Toquei de cima e embaixo. Aí ele falou, menino, você escolheu a lição mais difícil, então tá bom, agora eu vou escolher uma fácil pra você. Aí ele escolheu uma outra lá, que de fato era bem fácil pra mim, né? Toquei. No Bona, ele falou, você escolhe uma, eu escolho outra. Todo mundo corria da 78, né? Lá é esse, lá fala. O que que eu escolhi? 78. Né? Mas coisa de moleque, né? Tipo, é 78, já que ninguém quer fazer, eu faço aí. É, não, já vou mostrar que eu tô. E aí fiz a 78 e ele ficou impressionado. No final da oficialização, ele falou assim, olha, ele falou isso pra mim e pro meu cunhado, que hoje é encarregado, ele toca violoncelos, né? Ele falou, vocês dois têm muita desenvoltura, não para de estudar, não. Continue estudando, né? E aí, isso ficou na minha cabeça. Ficou na cabeça. Pô, continue estudando, continue estudando. E imagina, eu venho de uma família super humilde financeiramente, eu sou o filho mais velho de oito que meu pai teve. Oito? Oito. Meu pai é assalariado, como eu disse, ele trabalhava numa empresa, operador de máquina, não era nada assim especial, não era chefe, não era nada, não. E imagina, estudar, a gente só conhecia o Conservatório Vila Lobos, que era famoso, tinham muitos encarregados que tinham estudado lá, então a gente conhecia por causa disso, né? Cheguei no exército, a história lá da fanfarra, o pessoal tentando tocar, e não conseguia, aí eu cheguei no colega, que hoje ele é encarregado de uma outra igreja lá também, ele estava servindo comigo, eu falei, meu, deixa eu tentar dar uma soprada, eu nunca soprei uma corneta, não sei como é que é, aí catei a corneta, o bocal é igual ao trompete, é a mesma produção de som do trompete, não muda nada, a única coisa que você não tenha os pistos, só tem a série harmônica de, se a corneta tem si bemol, tem só a série harmônica de si bemol, aí catei, pá, 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 ah, o sargento ouviu de lá, falou o que? Zero meia, vem aqui agora, aí eu, nossa meu, acho que eu fiz besteira, quer ver que ele vai me dar punição e tal, aí cheguei, pois não sargento, tem toda uma apresentação, né? Uma formalidade. Atirador zero meia, aquela apresentação toda, ele falou, a partir de hoje você é o chefe da fanfarra, eu, como assim? Não, você, em três segundos você tocou melhor que esse pessoal já tá semanas tentando tocar aí. Pronto, você virou o regente da... É, aí entrei em desespero, né? Porque imagina, nunca tinha tocado em fanfarra, nunca fiz nada. Aí ele falou, não, fica despreocupado, a gente vai pegar vocês aqui, lá de Suzano, levar até o batalhão em Osasco, porque lá tem uma banda, e lá vocês vão aprender os toques de ordem unida, não sei o que, vai aprender algumas coisas. Entendi. Aí eu entrei no, quando eu entrei, no... Aí, isso tudo eu vou, eu vou acreditando como um caminho de Deus assim na minha vida, né? Primeiro, não era pra eu nem ter testado o instrumento, eu fui lá, testei. Segundo, qual que era a possibilidade de eu chegar na banda em qualquer horário, e naquele momento, naquele exato momento que eu desço do carro, que eu entro na sala da banda, a banda tá ensaiando? A probabilidade de um a dez, um, né? E eu cheguei bem na hora que a banda tava ensaiando, eu nunca tinha visto música fora da igreja, ao vivo, nunca tinha visto. Quando eu vi a banda ensaiando, eu fiquei assim, em estado de êxtase. Como que é isso, né? E fazendo um repertório mesmo, não era só os teus... Não, eles tavam tocando um repertório, tocava muito repertório, muita... E eu toquei nessa banda depois, né? E eu fiquei assim, sabe? E o sargento falou assim, nossa, pelo jeito você gosta mesmo, né? Aí eu falei, sargento, como é que eu faço pra participar disso aqui e tal? Aí começou a nascer essa vontade, sabe? Legal. E... Daí eu me lembro que eu cheguei no Capitão, né? Falei, Capitão, eu queria tocar na banda, como é que eu faço? Porque no caminho, o sargento foi falando, então, você pode entrar na banda do exército, lá você pode ir galgando os degraus, prestando os concursos, e chegar até Capitão. Dentro da banda. É, chegar até Capitão, né? Aí sabe aquilo? Tipo, jogou gasolina na... E a vida do militar músico, relativamente mais fácil do que o militar que tá... Sim, absolutamente. Relativamente bem mais fácil. Aí, ele falou, então, você tem que prestar um concurso, tá? Eu cheguei no Capitão, sabe aquela ânsia assim e tal? Sem saber de nada. Ele falou, então, você tem que prestar um concurso, tem que fazer uma inscrição, você toca algum instrumento? Falei, aí, né? Aquela mentalidade que a gente tinha, né? Toca, eu toco trompete, toco trombone, toco bombardinho, toco bombardão. Só de eu chamar de bombardinho e bombardão, ele já... Sabia que você era dança inscrição. Ele já sacou. não toca nada, né? Aí, ele falou assim, deixa eu te perguntar uma coisa, você é da congregação, né? Eu falei só. Falei, ah, tá. Vou botar um negócio aqui pra você ler, vamos ver. Ah, ele colocou, claro que eu não li nada. Não lia. como se botar, se fizesse a introdução de um hino. Aí, arrepiava, Saía as quatro nozes. Aí, ele falou assim, olha, vou falar uma coisa pra você, do jeito que você toca agora, nem a inscrição você pode fazer. Mas, pra muita gente hoje, isso que ele falou seria assim, é o que o pessoal fala na internet. Quando eu falo alguma coisa assim, o pessoal fala, que isso, que ignorante. Eu falei, gente, vocês não tem noção das coisas. Mas sabe, isso pra mim foi um combustível, quando ele falou isso. Isso, ótimo. na hora que ele falou isso, qual que foi a minha atitude? Não, mas pera aí. Tá, como que eu faço então? Aí, ele, não, é o seguinte, você precisa estudar, você precisa achar um professor. Ele foi muito legal comigo. Ele não me conhecia, ele poderia ter dito, não sei, se vira, né? E hoje você poderia não estar. É. Onde você está? Mas, como eu disse, eu acredito tudo isso a um caminho de Deus, assim, na minha vida, né? Ele foi muito legal comigo. Aí, o que aconteceu? Eu, ele falou, tem um sargento aqui, aquele sargento ali, ele mora em Mogi das Cruzes, é do lado da sua cidade. Vai lá. Conversa com ele, vê se ele pode te dar aula. Aí, eu fui lá, conversei com esse sargento, ele falou, não, vamos marcar então uma aula, tal, eu não sabia nada. Cheguei lá com o trompetinho zoado, o bocalzinho lá Mi 10, né? Tem esse meme entre nós, Bocal lá Mi 10, raspado no asfalto. Raspava ele no asfalto assim, para a borda não escorregar. Tinha esse negócio na igreja, na época, né? Hoje não, hoje a gente já passou muita informação para a turma, né? E eu era isso aí, era isso aí, era a informação que eu tinha, né? Então eu cheguei assim, primeira, fui lá nessa primeira aula, ele, vamos tocar aí. Rapaz, ele não sabia por onde começar comigo. Eu comecei a tocar aí, lotado de vício, um monte de coisa assim, aí ele respirou fundo, ele falou assim, é o seguinte, eu não vou poder te dar aula. Já pulou fora. Mas o primo da minha esposa, ele estuda na escola municipal, era um professor famosíssimo, o apelido dele era Lelé. E eu vou conversar com ele, ver se ele pode te dar aula. Esse primo dele, hoje é o regente da orquestra de Mogi, ele toca na sinfônica do exército ainda, né? E trompetista e tal, fazia cinco anos que eu estudava na escola municipal, mas como eu repito, tudo um caminho de Deus. Porque se eu tivesse ficado na mão desse sargento, eu não estaria aqui hoje. Não, é. Esse, esse rapaz que é o Lelis, ele chegou, primeira aula, ele falou, primeiro lugar, se o seu trompete não dá, esse bocal não dá. Assim. Foi assim, sem condições. Você vê várias coisas desse tipo, poderiam ter feito, você falar, ah, quer saber, eu tô lá na congregação tocando, eu não vou mais vir aqui. Exato. É ou não é? Pra mim, esse trompete não dá, a minha cabeça já pensa, tá, como é que eu posso fazer, arrumar um outro trompete, um outro, tal, tal. Aí me lembro que um colega, irmãozinho lá da igreja, ele tinha um cornet, eu comecei as minhas primeiras aulas, com esse, com esse colega, o Lelis, com um cornetzinho veril, com um bocal pequeno ainda. Mas, falei pra ele, eu não posso agora ter um trompete melhor, mas se você esperar, olha só, sem condições, se você esperar, eu vou dar um jeito, eu vou comprar um trompete. E aí foi. Foi isso, resumindo tudo, porque isso é longo, resultado, um ano depois que eu tava fazendo aula com ele, abriu a prova, o concurso do exército, e eu fui fazer. Ah, então mesmo que você tava dentro do exército, não era só chegar lá e participar? Não, era um plano de carreira, você tinha que prestar um concurso. Ah, entendi. É, eu estava lá como ano de, de serviço militar obrigatório. Obrigatório, é. Isso, só isso, terminou o meu ano, já era. Eu servi em 95, em 96 abriu essa prova. Até isso, eu acredito como um caminho de Deus, que ela poderia ter aberto antes, e aí eu não teria tido chance. A vaga, a vaga tava, estava lá, mas não foi aberto o concurso. Ficou me esperando fazer a prova. Aí um ano depois, eu fui lá, fiz a prova, passei em segundo lugar. A vaga de trompete só tinha uma, eu preenchi a vaga de trompete, o outro colega preencheu do trombone, o outro preencheu com trompa, ficou, sabe, entrei. Legal. No mesmo ano que eu entrei no exército, eu entrei na ULM. Ah. Aí o meu primeiro ano de exército, como era tudo novidade pra mim, era o máximo, né? Esse capitão, ele era muito bom, um músico. Fazia um repertório, pra você ter uma ideia, ele fez Lohengrin de Wagner, abertura, né? Então, isso pra mim era o máximo, né? A partir do segundo ano de banda, já, sabe, o exército já começou a não fazer muito sentido pra mim musicalmente. Entendi. Por quê? Eu entrei na banda jovem. Ah, tá. E a banda sinfônica. Eu já vi que tinha um mundo muito maior ainda. É. Entrei na banda sinfônica jovem, e aí, o mundo artístico, musical, é muito mais amplo. Aí eu comecei a ver que o exército, a banda do exército, era muito pequena pra o que eu pretendia. O que eu poderia fazer. E aí eu comecei a almejar entrar numa orquestra e arrumar uma forma de sair do exército. Por quê? Eu entrei no exército em 97, em março, casei em agosto. Daí você já tinha que... É. No ano seguinte, a minha esposa, o sonho dela era ser mãe, quando a gente casou. A gente casou em 97, final de 97, ela ficou grávida em 98, minha filha nasceu em 99. Então, já ficou mais difícil pra eu sair do exército. Já não era mais tão simples. Opa, agora já não sou só mais eu. Tem eu, tem minha esposa, tem minha filha. mas como eu disse pra você, eu acredito que tudo isso é um caminho de Deus. Foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. Passei na prova da experimental. Uma prova assim que eu achava que era impossível. Entrei. Entrei na prova da experimental. Aí foi quando eu tomei uma decisão, depois de pensar muito, né, buscar a confirmação de Deus, palavras, sair do exército. Nisso você continuou estudando. Sim, tava na ULM. Tava na ULM. Você continuou. Uma coisa que eu queria falar rapidinho também, desculpa, é só que você que tá assistindo aqui esse podcast, você pode se tornar membro do nosso canal. A partir de R$6,99, que é o primeiro nível de assinatura, e você tem acesso já a centenas de vídeos exclusivos pra quem é assinante do canal. Então, por um valor muito pequenininho, você tem acesso a muitos vídeos, exclusivos, como os hinos gravados em soprano e contralto, com introdução, um vídeo só do soprano, um vídeo só do contralto. Tem também um nível de assinatura que você tem o curso de MSA, do método da CCB. Procura aí qualquer vídeo do nosso canal, Dicas Provenistas. No computador, embaixo, aí tem um botãozinho, seja membro. Clica nele, você vai saber mais. E aí você só trabalhava com trompete mesmo? 100%. Ou você trabalhava com trompete? Desde o exército, 100% música. Só o trompete, desde 97. Saí do exército em treino experimental, saí de profissional, era um profissional, pra tocar numa orquestra de bolsistas. De bolsista. larguei tudo. Na época foi assim, você é louco, você vai abandonar um concurso. Uma carreira que você pode construir. Você vai passar fome, não sei o quê, sabe? Mas sabe quando você tem uma certeza? Entrei no experimental. Aí fiquei no experimental, tocando, e sem perspectiva. Não abria vaga em lugar nenhum. Os ESP, os caras tudo jovem pra caramba. ninguém ia sair de lá, ninguém ia aposentar. Teatro municipal, e nem chance de abrir prova. E se já é difícil pro violino, que tem 20, e o trompete, que tem dois ou três só. Foi indo, mas como eu disse, Deus vai criando caminhos, né? De repente, ao SUSP, que era só uma camerata, era só cordas, me entra o maestro Carlos Moreno, e cria uma expansão da orquestra. Transformar a orquestra em uma sinfônica. Aí, onde não existia, foi criado. Vaga pra trompete. E eu fui lá, prestei o concurso, peguei uma das vagas. Estou lá até hoje. Caramba, que legal. Olha só. E aí você, depois disso daí, você começou a ensinar também na congregação ou não? Você nunca foi instrutor? Fui. Eu sempre gostei de transmitir conhecimento. Isso é uma coisa que pra mim, eu entendo como uma, é como se fosse uma missão de vida. E eu entendo como uma forma de agradecer a Deus, por ele ter me permitido, aprender tudo isso. Transmitir o conhecimento. Então, desde que eu comecei a estudar fora, eu sempre quis, é tão bom, que você quer passar pro outro. Né? É tão bom, não? É isso. Você quer fazer. Mas nem sempre as pessoas querem aprender, você sabe, né? Mas eu sempre ensinei. Legal. E o bocal do trompete, ele é o menor de todos? Da família dos metais? Ou a trompa é igual ou é menor? É, não. O aro da trompa ainda consegue ser menor. É. Só que aí a trompa, o que que modifica? A trompa, ela é mais bicudo, né? Profundo. Mais profundo. É. A profundidade, então, por exemplo, um bocal de trompa, ele vai ter uma profundidade assim, mais ou menos, tipo, é bem profundo assim. O do trompete, ele é mais raso. O do trompete é rasinho aqui, né? Então, o do trompete é um copo, como se ele fosse um copo em C, né? E o da trompa é um em V profundo. Bem profundo. Porque a trompa é um instrumento cônico. Ela começa fininho. Vai aumentando. E vai aumentando. Continuamente, ela vai aumentando, né? O cilindro. O tubo. O trompete já é um instrumento cilíndrico, né? Então, ele tem sim aquela coisa que é menor e vai ficando maior, mas ele não é contínuo. Então, o trompete é cilíndrico e a trompa é cônica. Qual que é a dificuldade para quem está começando, Mariano? Nossa, no trompete, essa pergunta é legal pelo seguinte. Como eu disse, meus filhos, não sei se eu falei, acho que foi antes aqui, né? Meus filhos tocam instrumento de cordas, né? Minha filha toca violino. Faz tempo que ela não estuda, mas ok, ela estudou 10 anos de violino. Estudou, inclusive, com a Karen, a esposa do Claudio Michelet. Ah, é? No começo, ela foi com ela. E o meu filho toca violoncelo. E quando eles estavam estudando ali, lá no projeto do João Carlos Martins, lá em Suzano, eu lá vendo eles, pelo método Suzuki, e eu ficava olhando aquilo, eu aprendi a tocar um monte de coisa de violino. Só de ver. E aí eu sempre brinco, né? Ensinar violino é muito mais fácil que ensinar trompete. É tudo visual. Claro, o início, né? Depois o negócio fica mais complicado. Mas o início não é difícil. O início no trompete é algo bem complicado se a pessoa não entende que quando ele coloca o bocal aqui, o lábio, ele não precisa fazer isso, mas o lábio vai fazer isso. É isso que vai acontecer dentro do bocal. Se a pessoa não entende isso, e ela acha que é só fazer... Que é só o fluxo do ar? Não sai som. Né? Então, eu acho que essa é a primeira barreira que a gente tem. A pessoa entender que o lábio precisa vibrar. Tem gente que entende isso de primeira, tem gente que não. A segunda dificuldade que a gente tem, e essa é bem recorrente, está ligada à extensão. Violino, você pode tocar um Mi 4 e um Sol 2. Basta você mudar de corda. Agora, fazer isso num trompete é um parto. A nota mais fácil de produzir no trompete, assim, que naturalmente as pessoas pegam e saem, a maioria, tá? Alguns para lá, outros para cá, mas a maioria é essa. É o Sol 3, o Sol da segunda linha. Aí ele vai tocar, sai aquele Sol ali. Então, essa é a nota mais fácil de se produzir. Só que, como é tudo ligado a músculos faciais, para você tocar uma nota mais aguda, o músculo precisa ter um pouquinho mais de tônus. Para você tocar a nota mais grave, o músculo precisa estar um pouco mais relaxado. Mas, tudo isso tem um ponto. Não é tanto tensionado, mas também não é tanto relaxado. Então, isso é tudo muito sensorial. Entendi. E não tem como você ensinar sensorial para a pessoa. Não dá para medir, né? É. Então, a pessoa tem que ir experimentando, né? Você toca, mostra, pede para ela olhar, ela vai tentando olhar ali, copiar, tá? Então, o início no trompete é bem, bem complicadinho. Por isso que eu sempre, eu sempre dizia isso antes, e graças a Deus, que agora na igreja, está, está, mudar do pensamento. Você quer começar um aluno no trompete, especialmente? Tira o método da frente dele. Trabalha só ele entender a... Vai entender fluxo de ar, posição de bocal, embocadura, toca, copia, toca, copia, toca, copia, vai, daqui a pouco, opa, agora você pode ler alguma coisa. Aí tem três pistos só, né? Três. E aí como que funciona para você fazer todas as oito notas? Legal, essa pergunta. Para você fazer uma oitava, como é que você faz? Você tem que fazer, trabalhar a embocadura, e também o pisto inteiro, como é que é que funciona? Essa pergunta é bem bacana, pelo seguinte, o trompete, ele é um dos instrumentos mais antigos da história da música, né? Ele é um dos mais antigos. Não como ele é agora, né? Não como ele é agora, mas como o trompete, ele é um dos mais antigos, né? Inclusive, Deus mandou Moisés fazer duas trombetas de prata. Só abrir lá números capítulo 10 que você vai ver isso, né? Pronto. Não era esse trompete como é agora, mas já era um prenúncio disso aqui. Quando começou. Porque até então só se tocava com um chifre de animal, que era o chofar. Quando Deus manda Moisés fazer duas trombetas de prata, ele já está... Começando ali, ó. Iniciando o processo de fabricação de um metal. Então, é um dos relatos mais antigos que a gente tem, histórico bíblico, e no início do século passado, foi descoberta na tumba daquele faraó do Tancamon, duas trombetas, que é esse modelo... A campana é como se fosse só uma campana, né? E aí descobriram duas. Inclusive, tem gravação do cara que tocou esse trompete, tem gravação no YouTube. Bem legal. Que é tipo um trompete triunfal. É, pensa que é só uma campana, vai. Pensa que é só uma campana, assim, com um bocal. É isso. Mas era um modelo de trompete. Então, imagina-se que o que Deus mandou fazer, Moisés fazer, é exatamente isso aí, né? Então, esse é um trompete de 3 mil anos. Só que o que limita daí o cara de não conseguir ter... É, não, mas aí a fabricação foi melhorando. Mas, indo pra tua pergunta, apesar de ser um dos instrumentos mais antigos, ele é um dos que se desenvolveu por último, né? O desenvolvimento do trompete como ele é hoje, ele se deu já no final do século XVIII. O trompete tocando todas as notas. Que até então, a gente teve o período da Renascença, que houveram tentativas de ter um trompete de vara, que ele pudesse fazer algumas outras notas, mas que não vingou muito. Foi possível fazer algumas coisas, mas não vingou muito. E aí, você teve o trompete barroco, o trompete natural, antes, né, do barroco, você teve o trompete natural, foram estudando, e desenvolveram um instrumento cumpridão, assim, que ele gerava a parcial da série harmônica, não as primeiras, mas do meio pra cima. A série harmônica do meio pra cima, ela começa a ter muitos graus conjuntos, né? Se você lembrar da série harmônica, você vai ver que a partir do meio pra cima, ela começa a ter graus conjuntos, né? Mi, fá, sol, lá, si, dó. Então, desenvolveram esse trompete cumpridão, de forma que ele conseguisse tocar notas em graus conjuntos. Esse é o trompete natural. Hum, já tinha pisto? Não. Ah, não? Só tubo. Porque são os tubos que... O tubo vai fazendo a série harmônica ser gerada, né? Isso é da física. No período barroco, eles colocaram uns furinhos, que era pra ajudar a equilibrar a afinação, mas ainda desse instrumento natural. Lá com o Haydn, um cara chamado Anton Weidinger, ele desenvolveu o primeiro trompete cromático da história. Então, você imagina, ele era amigo de Haydn, Haydn foi escrever esse concerto pra ele. O famoso concerto pra trompete de Haydn. Não era pra esse instrumento que você conhece agora. Era um trompete parecido com um trompete natural, mas mais enrolado e mais curtinho, né? E com três chaves, que ele abria e o som saía por aquela chave. Então, é como se fosse chave de saxofone. Tá? Então, ele tocava lá... Até aí, todo mundo assim, tá? Isso aí a gente já sabe o que o trompete faz. Tá? Aí todo mundo assim, né? Daqui a pouco... Isso no trompete, historicamente. Pela primeira vez, o trompete toca uma sequência cromática. Só que esse trompete, ele não vingou por muito tempo, porque toda vez que você abria a chave, ele mudava o som, né? Porque em vez do som sair pela campana, ele saía pela chave. Então, é como se ficasse assim. Fica algo assim, né? Só que, a partir daí, os caras começaram a estudar... Estou contando a história bem resumida aí. Começaram a estudar muitas formas de que esse instrumento, agora sim, ele pudesse tocar cromaticamente. Até que chegou no sistema Periné, talvez. Eu não vou lembrar agora. Um francês lá. Que aí ele desenvolveu os... Tem o Stossel, né? Que foi o primeiro... O cara que desenvolveu o sistema de pistos. E é o que ficou, que ficou até hoje, que é esse sistema que a gente usa, que é por acaso, agora eu não tenho certeza do nome, não sei se é Periné, eu esqueci agora. Que desenvolveu o sistema de pistos que ficou. Entendi. Mas o que é o trompete? O que são os pistos, na verdade? O trompete todo solto é como se ele fosse... Vamos pensar no instrumento em Si bemol, tá? Ele existe em Si? E em Dó, em Ré, em Mi bemol, em Fá, em Sol. E tem o... O Si é melhor? Não é mais fácil? Não tem isso. Isso tudo é relato... Porque é o seguinte, o trompete Si bemol é um instrumento que, tradicionalmente, a gente usa para aprender a tocar e para desenvolver a sonoridade no instrumento. Tem obras que você vai usar o trompete Si bemol, tem obras que não. Mas isso porque não vai soar? Não vai encaixar? Ou porque não tem a parte escrita em si? Como que é? Não, nenhuma das duas coisas. Ele vai encaixar, sim. Ele vai soar, vai... O trompete vai fazer a transposição. E por que não vai usar, então? Usa, por exemplo, se você for na Rússia e na Inglaterra, por exemplo, eles... A maioria do repertório só toca o trompete Si bemol. Agora, para a gente aqui, americanos, muitas partes da Europa, usa-se o trompete em dó, porque ele projeta mais que o trompete Si bemol, ele tem um pouquinho mais de brilho, e aí a gente precisa legislar em causa própria, para fazer transposição é mais fácil. Você transpor a partir de dó para qualquer outra tonalidade é mais fácil do que você transpor a partir de Si bemol. Claro que o cara vai acostumar. Mas o que é? Vamos falar do trompete em dó, tá? Então, tudo solto, sai a ser harmônica de dó. A nota mais grave é o dó, a próxima é o sol, depois é o dó da terceira linha, depois o mi do quarto espaço, o sol, aí vem o lá, o Si bemol. Tudo isso aberto só na embocadura. É, só na embocadura. Aí, você abaixa um pisto, é como se ele abrisse um novo trompete, um trompete em Si. Então, você começa do Si faz sustenido, Si restenido, faz sustenido de novo, e aí vai subindo. Você apertou o primeiro pisto, ele abre o instrumento em Si bemol, uma corneta em Si bemol. Então, é como se ele fosse uma reunião de sete cornetas em um único instrumento. Entendi. Tudo pela série harmônica. Então, cada posição, ela te dá toda a gama de notas da série harmônica. Então, é isso que permite que o instrumento seja... E aí tem três oitavas, Max? Aí, depende de quem pode mais chorar menos, né? Dá para fazer. Falando da nossa linguagem, o americano, ele conta diferente, mas a busca de todo mundo, dos trompetistas, é atingir o dó seis, que para a gente é super agudo. Você sai do dó da primeira linha, suplementar inferior, passa pelo dó do terceiro espaço, vai pelo dó da segunda linha, suplementar superior e o outro dó. A busca é essa. Pouca gente consegue. Eu não consigo tocar esse dó seis. É muito agudo. Mas tem um... Eu já vi um cara... Porque tocar o dó seis, você pegar o trompete agora, daí você toca. Mas você tocar dentro do repertório na hora que tem que fazer, aí é complicado. Cara, as duas coisas são complicadas. É? Tanto tocar esse dó seis, qualquer hora... Mesmo sem... Quanto no repertório. Porque a porção de lábio que vibra é muito pequena. Entendi. E tem a pressão exata que você vai colocar, não pode ser nem de mais, nem de menos. Mas tem um cara que eu já vi, que eu esqueci o nome dele agora, que ele consegue tocar uma oitava acima ainda, ele toca até o dó sete. Caramba. É, então por isso que eu disse que quem pode mais chora menos. Mas aí a extensão básica do trompete é até o dó cinco. Essa é a básica, tá? Até o dó cinco. A maioria do repertório, ele chega até o dó cinco. Então você vai pegar Os Expresses Aratrusta, do Strauss, tem até o dó cinco. Ah, e tantas outras obras tem. Aí você tem alguma coisa de Strauss que vai até o ré, que já a Sinfonia Alpina, por exemplo, vai até o ré cinco, que é bem agudo isso. É bem agudo. Não é fácil tocar esse negócio. Mas a... Se for piano mais difícil ainda. Uf! Né? É, forte a gente já nasce com ele, né? A primeira... Ninguém chora pianíssimo quando nasce. Chora fortíssimo já, né? Então a gente já nasce com o forte. Isso, verdade. Então o piano é sempre mais difícil de tocar mesmo, né? É. É mais controle. Assim como você precisa ter controle aqui no arco, com o teu violino, a gente é o controle na velocidade de ar. Só que além do controle da velocidade de ar, existe um sistema que acontece com o nosso corpo, que é... É meio que uma reação. Você vê um piano e quando o maestro faz assim, a reação do corpo é fazer isso. Tensionar. Tensionar pra tocar o piano. Porque, tipo, não pode sair muito ar. E tem que ser ao contrário. É. Só que em vez da gente relaxar e... tentar deixar o ar sair tranquilo, aí a gente tensiona. Porque é piano, você tem que controlar. Então, cara, é bem complicado. Não é simples, não. Entendi. Não é simples, não. E você falou, a hora que você estava falando do seu pai, falou, meu pai tinha dificuldade com o instrumento. Uhum. É. Agora você acha que, né, não só o seu pai, mas você acha que o seu pai tinha dificuldade ou algumas pessoas têm dificuldade ou, às vezes, faltam as pessoas saberem ensinar. Se capacitar sobre como ensinar aquilo, como passar. Eu acho que são as duas coisas. Porque dificuldades assim, um tem mais, outro tem menos. Isso é absolutamente normal. Mas, sim, com a instrução que o instrutor dele tinha na época, ele teve esse nível de dificuldade. Talvez, se o instrutor dele da época tivesse um pouco mais de conhecimento sobre o assunto, talvez, e esse só talvez não é garantia, talvez ele conseguisse diminuir essa dificuldade. Talvez ele conseguisse diminuir essa dificuldade. Mas o curioso do meu pai é que a dificuldade dele não era aqui, técnica. Era de entendimento mesmo. Entendi. Que eu me lembro da dificuldade dele era mais de entendimento. Eu ficava impressionado que o meu pai também usa dentadura em cima e embaixo. Ele não tem dente, ele usa dentadura. E ele conseguia tocar o trombone dele bem. Mas, sim, a dificuldade, eu acho que ela é das duas formas. Às vezes, é como ensinar pode fazer toda a diferença. Estou perguntando porque você fez pós-graduação em educação musical, em pedagogia. E quando a gente entende isso, como ensinar, como você tentar entender a outra pessoa como ela está pensando. isso faz toda a diferença em facilitar ou dificultar a vida da pessoa. Exato, porque, assim, na programação neurolinguística a gente aprende que nós temos três canais de comunicação de aprendizagem. Isso. Que é o visual, auditivo e sinestésico. Isso. A gente tem que se valer desses três para dar aula. É. Se você disse algo e a pessoa não entendeu, opa, vamos tentar ir para o sinestésico. não deu, vamos tentar ir para o visual. Vamos para o sinestésico, sensorial, a mesma coisa, mas, sabe, você tem que buscar formas. É. Por isso que dá aula. Às vezes as pessoas, não, você poderia dar uma masterclass tal dia. Eu falo, cara, não dá porque eu tenho conserto. Não, mas a masterclass de manhã eu consertei à tarde. Eu falei, cara, você não tem noção do que é dar uma aula. A mente cansa, né? Cara, é você... Quem dá aula de verdade. É. É você extrair algo de dentro de você e colocar dentro da pessoa. Isso. E você vê a pessoa e fala assim, não, peraí, a dificuldade dela está aqui, eu preciso criar uma estratégia para isso agora. O esforço mental é absurdo? Não, absurdo. É, eu falo, pessoal. Assim, dando grandes masterclass, às vezes eu termino, parece que eu corri uma maratona. Eu falo, não, não é possível. E tipo, não é que você fica lá pulando, fazendo polichinela, não é nada disso. não, uma canseira mental. É. É um esforço tão grande, um esforço mental, e aí o corpo sente. Sim. Então, aí eu falo, não, hoje eu tenho conserto, hoje eu não vou. Ah, não, mas fulano vai. Ele consegue, eu não consigo, para mim não dá. É, eu falo, pessoal, às vezes tem dia que eu dou, tem um dia da semana que eu dou 10 aulas para 10 alunos. Nossa. De 30 minutos, a maioria deles. Mas aí, e a pessoa fala, mas você só dá aula ou você trabalha? Eu falo, eu falo, cara, às vezes eu chego em casa assim, eu falo, minha cabeça tá, sabe? Eu falo, porque às vezes a pessoa pensa que dar aula é você, né, perdão da palavra, vomitar um monte de coisa para a pessoa. Exato. Mostrando. Isso. E não tem nada a ver, é você entender cada aluno, qual é a dificuldade dele, e a partir dali você traçar uma estratégia para ele conseguir desenvolver. Eu tive uma experiência muito bacana, assim, em 2016, estava dando aula na faculdade de Cantareira ainda, e naquele ano, não sei o que aconteceu, se tem alguma coisa, algum projeto do governo, não sei se foi do Fies, ou se foi do ProUni, as duas coisas se juntaram. Cara, a gente teve 16 alunos de trompete, numa faculdade particular, cara, isso é muita coisa. Até a coordenadora falava assim. A coordenadora falava assim, mas vocês vão dominar essa faculdade, não é possível, como é que vocês conseguiram dizer, se a gente teve mais alunos de trompete do que tinha de violino? Olha. É. Aí o que aconteceu, qual foi essa experiência? Eu tinha cinco alunos de, dava aula, o Fernando de Senha e eu, nós dois, e aí a gente combinou que os alunos, ele falou assim, você pode assumir esses alunos aqui, que a gente viu, que tem mais dificuldade, eles tem nível para fazer a faculdade, mas eles tem um pouco mais de dificuldade, você pode assumir eles? Eu falei, posso. E eu peguei os cinco de primeiro semestre. Cara, eu começava a dar aula às duas, e a aula de uma hora. Duas às três, três às quatro, quatro às cinco, cinco às seis, seis às sete. Cara, sete horas. E assim, era tudo aluno de primeiro ano, de primeiro semestre. Eu ia em tese, a matéria, a matéria, digamos assim, seria exatamente a mesma para todos. Eu poderia reunir todos e passar a coisa igual. Mas não era, o negócio é individualizado, personalizado. Entrou você aqui agora, vamos ouvir. Entender. Cara, você precisa fazer isso. Não, olha, você está assim, cara lá. Isso. Ok, terminou sua aula, entra o outro. Aí o outro tem mais facilidade em uma coisa, dificuldade em outra, aí você vai buscar o... Entender. Cara, parece que eu tinha levado uma surra depois dessas cinco aulas. Eu ia para casa, mas acabado. A gente fica cansado. Aí você descobre que quem dá aula de verdade, cara, é um esforço sobrenatural. É, a gente cansa, né? É. E sentado, você fica sentado, não tem o que fazer nada, mas você sai assim, sua cabeça está cansada, assim, mentalmente você está acabando. O Amarildi, a cantareira não tem mais? Então, a cantareira, eu, curiosamente, eu estudei na cantareira, né? É. Eu me formei lá, eu entrei na primeira turma, que foi em 2004, me formei em 2007. Existia lá o dono da faculdade, chamava João Paulo Meinberg. Ele era um senhor, assim, visionário, apaixonado por música. E o sonho dele era ter uma faculdade de música. Então, a faculdade de cantareira, ela tinha, quando começou, ela tinha o curso de administração, o curso de agronomia, que era fortíssimo, aqui no Brasil, o curso de agronomia da cantareira, o curso de música, o curso de publicidade, o curso de direito, acho que tinha uns seis cursos, não tinha? Tinha um curso também de estúdio, eu acho que, multimídia, eu acho que tinha um negócio assim. E ele estava investindo, o sonho dele era transformar em universidade, transformar a faculdade em uma universidade, né? Tem um número X de matérias lá, para virar uma universidade. E qual que é a diferença? senão? Então, a... 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 eu não vou saber explicar pelos termos técnicos do MEC, tá? Mas, até onde eu sei, a universidade, ela abrange um universo do saber, né? Entendi. A faculdade, ela já é mais restrita. Ah, não sabia que tinha essa diferença. É. E, tanto que tem a universidade particular, e a universidade pública, que é o governo que mantém, né? Entendi. Mas tem essa diferença. Se eu entro numa UNIP, por exemplo, que é uma universidade particular, mas ela tem odontologia, tem medicina, tem... tem todos os cursos, né? Tem um universo de cursos, né? Entendi. As faculdades, normalmente, elas... elas têm um número X. Entendi. É. Era o sonho dele. O que aconteceu? Em 2010, ele faleceu. Hum... Um senhor, assim, super saudável. Ele era músico ou não? Ele gostava de cantar, tocava um negocinho, mas não era músico, assim. Ele faleceu em 2010 e ele deixou em testamento, assim, era um senhor muito saudável, todo dia fazia a esteirinha dele, tal, não sei o quê. Ele terminou de fazer a esteira, tomou banho, sentou no sofá e ficou. Foi assim, uma morte de paz. E ele deixou em testamento que quando ele fosse embora, os filhos deveriam manter a faculdade por, no mínimo, dez anos. Hum... E os filhos não queriam saber de nada disso aí, porque a faculdade dá muito mais gasto do que... Eles têm um colégio também, o colégio de São Paulo é deles, né? O colégio dá muito mais dinheiro. Você lota uma sala com 40 alunos, você lota dez salas com 40 alunos. Foi um, dois, três professor só e... Agora, um curso de bacharelado, por exemplo, você entra para fazer um bacharelado, aí você tem que ter um professor de história da música, um professor de harmonia, um professor de percepção, um professor de... Do instrumento. de arranjo. E o professor de instrumento, que é específico, não tem como. Você tem um aluno de violino, você tem que ter um professor de violino. Um professor de violino. Então dá muito gasto. E aí, tipo, não está rendendo muito dinheiro, os caras pensam como uma empresa. E eles não estavam muito mais afim do negócio. Só que eles cumpriram com o testamento. Dez anos e... E eles encerraram. Encerraram, fecharam as portas. A faculdade inteira. Não existe mais. A faculdade inteira, não é só um curso. Não só um curso. A faculdade inteira. Eu pensei que era alguma coisa relacionada à pandemia, que... Não, não. Que mexeu por conta de... Em 2019, eles já... 2018, foi quando eles abriram o último vestibular. Para acabar em 2022. Só que eles foram muito honestos, assim, quem entrou, vai até o fim. Quem entrou, vai até o fim. Só que aí, eles não abriram mais. Eles disseram, a gente não quer mais a faculdade. Então, ainda tem gente estudando lá ou não? Eu acho que terminou agora, ano passado, né? Entendi. É. Aí, eles botaram tudo à venda, inclusive. Caramba. É. Eles não quiseram mais. Eu achei estranho, porque em 2018, o MEC foi lá para fazer uma avaliação. Assim, a cada dois anos, três anos, o MEC ia fazer a avaliação. Com os docentes e com os alunos. Aham. Cara, e a faculdade tirou a nota máxima. Você vê? Ela tirou nota máxima em música, nota máxima em direito e nota máxima em agronomia. E aí, no ano seguinte, eles falaram, a partir de agora, a gente não quer mais. É, porque não era o propósito deles. É, não é o propósito. O business não estava, né? Então, por certo, eu, eu, até isso, eu acredito, de novo, como um caminho de Deus na minha vida, porque eu estudei em uma das melhores, um dos melhores bacharelados em música que teve no Brasil. Legal. A cantareira, ela referência, ela foi referência em música no Brasil. Você tem aluno que estudou na cantareira espalhado num monte de orquestra e fora isso, não só orquestra, né? É gente fazendo mestrado, doutorado nos Estados Unidos, na Alemanha, tem, é um curso de bacharelado muito sério. Uhum. Muito sério mesmo. Legal. E afinar o instrumento, afinar o trompete, o... Marilo? A mesma dificuldade que se encontra, talvez, no violino, a dificuldade do violino é porque, de fato, você precisa aprender onde que o dedo tem que ir, né? Essas coisas. Apesar da série harmônica ela te entregar uma nota, a série harmônica ela não é perfeita. Na física, um harmônico é alto, o outro é baixo, o outro é super alto, o outro é super baixo. Então, o músico vai corrigindo isso conforme ele toca. Nota que é baixa, ele vai tensionar um pouquinho mais, a musculatura, nota que é alto, ele vai relaxar um pouquinho mais a musculatura, mas tudo isso tem um limite também, né? A qualidade do instrumento vai... Vai ajudar. Vai dizer muito. Vai ajudar. Vai atrapalhar. É, vai ajudar ou vai atrapalhar, exatamente. Agora, o nosso instrumento de metal é o instrumento que mais se aproxima da voz, né? Porque de toda a família da orquestra, nós, dos metais, somos os únicos instrumentistas que utilizamos uma parte do corpo para vibrar para sair o som. Certo? Porque todo som é vibração. Isso é física. Para você tocar o seu violino, as cordas vibram pelo som. Quem toca a percussão, a pele vibra ou o metal lá vai vibrar para sair, produzir o som. Quem toca somente de palheta, a palheta vibra. Para a gente não, é o lábio que vibra. Então, foi feito o teste já, esses testes todos já existem, de colocar uma câmera na garganta do cantor e uma câmera no bocal do trompista, do trompetista e as pregas vocais vibram igualzinho, vibram o lábio. Então, nós somos muito próximos da voz. A diferença é que quando você vai cantar uma nota, o cérebro dá um comando em, vou inventar uma velocidade aqui, em trilionésimos de segundo e as suas pregas vocais vibram na altura determinada. Quando a gente vai tocar um instrumento com a prática, você dá esse comando, o cérebro dá o mesmo comando e em trilionésimos de segundo o lábio vibra para aquela nota. Então, afinar um instrumento de metal, ele tem a mesma, digamos assim, dificuldade de se afinar quem canta. Quem não tem um bom canto, ele pode até tocar mais ou menos afinado porque a série harmônica está entregando a nota para ele, não é que ele está afinando. E a gente faz muito esse teste que a gente tem um exercício que é feito só com o bocal, você tocar melodias só com o bocal. Aliás, toda manhã é isso que a gente faz, você tira o bocal e o lábio aprende a vibrar na velocidade determinada e tal, só com o bocal. E aí, a gente faz esse teste, você está vendo que o aluno está tocando com uma nota muito tensa, você está, você precisa relaxar mas ele não está relaxando. Vamos fazer o seguinte, deixa o seu bocal bem soltinho, toca a nota sol, por exemplo, toca. Agora você vai tirando o trompete bem devagarzinho e deixa continuar o som. Quando ele tira, no bocal ele está tocando um dó. O lábio dele está vibrando para um dó e ele está tocando um sol. Então tem todo esse treinamento que a gente faz. E o cantar, o cantar é fundamental para a gente. Para entender, né? É. Então para quem toca um instrumento de metal, especialmente o trompete, cantar é fundamental. Mas eu digo, e o afinar o instrumento? Digo assim, por exemplo, na igreja que tem, eu falo que é a hora do lá, não é a hora da afinação. Naquela hora ali, o cara afinar o trompete, é difícil ele afinar o trompete? Não é, não é difícil desde que se treine, né? Desde que se ensine isso. Desde que se ensine. Olha, atualmente a gente tem ensinado bastante. É. É, eu participei de muitas reuniões técnicas só com trompetes ou só com metais ou até com orquestra toda. Eu tenho inclusive, eu fiz como se fosse uma mini apostila ensinando um monte de coisa. Não é difícil. Primeiro, a primeira coisa, aquela volta do trompete, que abre e fecha, ela precisa abrir e fechar. Essa é a primeira coisa. Porque se ela não estivesse mexendo de tanto tempo, isso acontece muito, tá? Então a primeira coisa, ela precisa abrir e fechar. Se ela abre e fecha, ela foi feita porque existe uma razão para aquilo, né? Então, aquilo ali, ele mantém com uma graxinha, uma graxinha específica para o instrumento, até mesmo uma vaselina, um lubrificante ali, ela vai se manter abrindo e fechando. Como que funciona a afinação nos instrumentos de metais? Vou falar dos metais só. Quanto maior você vai tornando o tubo, mais baixo ele vai ficando. Ah, mais baixo. É. Você vai aumentando o tubo e ele vai baixando a afinação. Porque o instrumento vai crescendo, né? Então, se o instrumento é em dó, você abriu um pouquinho, ele abaixou um pouquinho. Você vai abrindo até que ele chegue e fique em si natural. Se você abrir um tanto assim, ele vai ficar em si natural, né? Entendi. De tanto que você abriu. Então, e aí o inverso também, né? Quanto mais você vai fechando, o instrumento vai ficando menor, a afinação vai subindo. Então, basicamente é isso. Você vai abrindo, a afinação vai baixando, você vai fechando, a afinação vai subindo. Entendi. Aí é o treinamento do músico, dele perceber se ele está alto ou se ele está baixo. Aquele momento do lá, ele não pode ser só o momento do lá, né? Então, qual que é a sugestão? Aqui é uma sugestão. Não que seja obrigado, mas vai funcionar bem se fizer assim. Lá na minha igreja a gente combinou e dá certo. A organista toca a nota lá, a gente espera as cordas. Pelo menos dois segundos. Ah, tá. Pra começar. Ouve. Isso. Ouviu? Ok. Referência. Vai lá. Cordas, afina aí tranquilo. Terminou de afinar? Por favor, para de tocar. Não é aquecimento. Não é a hora do... Não é aquecimento, é só pra afinar. Né? Aí, ou tá ouvindo som, agora entra as madeiras, escuta, né? Ok. Faça correções se necessário, não é pra ficar sustentando a nota a vida inteira. Tá? Eu tô alto, né? Eu tô alto, mas só que você não faz nada pra baixar a nota. Ou eu tô baixo, você não faz nada pra subir, né? Não, sentiu que tá alto? Vai lá, faça alguma coisa. Até brinco, né? Experimenta, né? Faça alguma coisa, experimenta, abre tudo, fecha tudo, descubra, né? Ok, faça alguma coisa. Chega os metais, mesma coisa. Chegou a hora dos trompetes ali e tal. Gente, não é pra ficar aquecendo. Não, agora eu vou aquecer, vou ficar um minuto sustentando esse lá. Não é isso. Corrija, né? Então, a gente combinou lá na nossa igreja que a organista ela vai tocar um lá sem pressa. Pode durar até um minuto. Vai ficar lá. Vai ficar. Deixa a turma afinar sem pressa. Isso. Foi afinando, vai parando. Quando ela ficar sozinha de novo, que ninguém mais... Ok. Acabou. Pronto, acabou. Sem pressa, né? E tem funcionado. Tem funcionado. Ótimo. Já fica a ideia, então, aí, né? Pra todo mundo. É. É uma sugestão. É. Porque uma coisa que eu falo, não sei pra quem que eu falei aqui, eu falo assim, eu perguntei, o que que... Se pedissem pra você assim, ó, uma coisa pra mudar na orquestra da congregação, o que que você diria, né? Eu falei assim, se fosse comigo, eu diria, vamos ensinar e vamos pegar no pé de todo mundo, pra todo mundo aprender a afinar o instrumento. Porque eu acho que só aí a gente já vai dar um salto gigantesco na qualidade, né? Porque é a hora do lá, infelizmente, né? Vai se perpetuando isso, mas se todo mundo começar a perceber isso que você tá falando, mexe, vai lá, tem, né? Porque a coisa mais difícil, se você tocar com alguém que, e às vezes tá um pouquinho, né? Quanto menos tiver desafinado, é pior ainda, né? Eu tenho um jargão com a turma que é o seguinte, a afinação, ela não é tão simples assim também. Há necessidade de um trabalho de percepção. Porque se a pessoa não percebe, não é algo assim, da lógica, né? Ele tem que perceber. Então, a gente tá falando assim de um termo geral que pode ajudar, né? Mas eu tenho um jargão que eu sempre comento com os meus amigos que são encarregados, ó, gente, o que a gente, falando, né, do que você disse, o que poderia melhorar, o que poderia mudar, eu acho que é o seguinte, o meu jargão é, primeiro a gente toca junto, se tiver junto, a gente toca afinado. Se a gente tiver essas duas coisas, dá glória a Deus. Tempo e afinação. Toca junto e afinado. Tá bom. Isso tá ótimo. Isso já é o suficiente pra auxiliar a Irmandade. Né? Se tá junto e tá afinado, ufa, dá bastante glória. E aí, você pode começar a trabalhar alguma coisinha diferente. Aí você pode pensar em fazer um fraseado. E tal. Mas se não tiver junto e afinado, é a mesma coisa de você colocar uma cereja em cima da tábua. Não tem bolo. Exato. Entendeu? Às vezes, às vezes o que acontece é que as pessoas querem trabalhar tantas outras coisas, fraseado, e acabamento, e não sei o quê. Parece aquele bolo que você vai comer e só tem chantilly. Só? Né? A pessoa te entrega, ó, eu fiz um bolo aqui, entregue pra você, você entrega chantilly puro. Aí você vai cortando e você tem que... Você não acha nunca o bolo, o sólido, a massa, né? O recheio. Você foi pra comer o bolo, você não foi pra comer chantilly. Então não adianta você ter frases, acabamentos, e não tem... Não tá junto e não tá afinado. Então você tem que ter o bolo primeiro. Primeiro o bolo. Toca junto e afinado. É isso mesmo. Qual que é a dificuldade que o pessoal enfrenta na congregação, o pessoal do trompete? É, a maior dificuldade. É, a maior dificuldade é controlar o volume de som, né? É, né? É. Essa é uma das maiores dificuldades, assim, porque, como eu disse lá atrás, entende-se que tocar piano é se espremer todo... Se apertar, apertar o instrumento na boca o máximo que der. Aí não consegue. É o contrário, né? Mas como é que a gente chega em tocar piano? Como eu disse lá atrás, a primeira coisa que a gente faz quando nasce é gritar, é falar alto. O instrumento, ele tem o som dele próprio. E o som do trompete não é um som inaudível, é um som que todo mundo ouve. Esse é o natural dele. Então, o treinamento é tocar a vontade. O treinamento, presta bem atenção no que eu estou dizendo. O treinamento, só para a vontade. É igual conversar. Eu estou conversando aqui, eu não estou nem gritando nem estou falando baixo demais. É o natural da minha voz, é isso aqui. Agora, se alguém fala assim, ô, Amarildo, você está falando muito alto, será que você pode falar um pouquinho mais baixo? Eu vou controlar, vou trazer minha voz mais para baixo. Mas primeiro, eu preciso ter um referencial, que é o meu natural, da minha voz. O instrumento é a mesma coisa, ele tem o som dele natural. Então, no momento de aprendizagem ali, tudo tem que ser natural. Toca à vontade, vai tocando, toca à vontade. Ok, você aprendeu como é que emite o ar. Você aprendeu sobre fluxo de ar, sobre volume de som. Ok, agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai experimentar mais para baixo, e a gente vai experimentar mais para cima. mas primeiro, aqui na região média. Uma vez que você sabe onde é a sua região média, e você sabe até onde você pode ir aqui, até onde você pode ir ali, aí você consegue controlar. Sim. Eu gosto de dar sempre o exemplo do carro, você compra uma Ferrari, tá, uma Ferrari pouca gente pode comprar. Vamos falar de um carro que assim, que muita gente tem, sei lá, um Corolla. Um exemplo, é o carro que vem na cabeça aqui agora. Você comprou um Corolla 2.0, automático e tal, não sei o que, XRS, XEI, XEI e tal, Altis, que era o meu sonho. Tá, o carro, ele vai, ele roda até 240, 260 por hora. Esse é o limite dele máximo. Agora eu vou pedir para você, você vai daqui até salto a 5 por hora. Você não pode passar de 5 por hora. Percebe como que esse é o limite lá embaixo. Eu duvido que alguém consegue rodar, quantos quilômetros dá daqui em salto? 20. 20. Tá. Eu duvido que você consiga rodar 20 quilômetros a 5 por hora. Demorar 4 horas para chegar em salto. E não é só isso. Não tem como. Não tem, você não vai conseguir, né? Você não consegue manter o pé lá em cima assim, ó. Quer dizer, só do carro estar engatado com aceleração. Uma descida ou outra você vai ter que... A aceleração natural do carro, ele já dá mais que 5 por hora. Ok. É a mesma coisa com o trompete. Não dá para você ficar tocando pianicíssimo. Os oito hinos, não dá para você tocar os oito hinos dando exemplo do carro a 5 por hora. Não dá. Tem um limite. E eu vejo, eu vejo muito assim, eu que não entra na minha cabeça, eu fico pensando, mas eu acho que é uma questão só de saber trabalhar uma educação das pessoas entenderem isso. Que na congregação, quando no Inário 5 que veio essa explicação de que o hino do silêncio começaram a pegar bem no pé, tinha que ser bem pianinho, tinha que ser... Não começaram? Alguns anos atrás pegaram. É, só orientação. Né? E rapaz, de fato, chega na hora do hino do silêncio e todo mundo faz um sonzinho gostoso. E aí eu comecei a reparar que quando começa o culto, aí o cara arregaça de tocar forte. Eu falo, gente, mas por que vocês estão tocando forte? Por que vocês não estão fazendo igual lá atrás? Né? Extravasa, né? Nos outros hinos, né? Não dá, né? O pessoal, eu acho que é mais essa questão dessa educação de... Conscientização, né? Conscientização, né? Educação, às vezes a pessoa pensa que é mal educada. Não. Mas de ensinar, primeiro, que a orquestra, você sabe, ninguém pode tocar mais forte. Perfeito. E uma das coisas mais difíceis, o tempo, a afinação, e a outra é você ninguém sobressair. Exato. Em 12 violinos, ninguém pode estar soando sozinho. É, eu sempre costumo dizer para as pessoas que são próximas a mim, na igreja, que é o seguinte. Nós, aqui fora, né? Na orquestra, eu tenho espaço para solista. Por exemplo, sábado agora eu toquei um concerto como solista. Então, é o meu momento. Isso. Né? Na igreja, é sempre conjunto. Então, não importa a quantidade de música que eu sei, o tanto de música que eu já estudei. Não importa nada. E o irmão não estudou nada, não importa. Não importa. Quando chega ali, nós somos... Tem que casar todo mundo juntinho. Exatamente. Então, não tem espaço. E não importa se o Amarillo toca na ususpa e se fez cachê na usés. Não, todo mundo tem que tocar juntinho. Não quer dizer absolutamente nada. A gente tem que tocar junto e afinado. É. Guarda esse jargão. Toquem juntos e afinados. Depois a gente vê. É. Toca junto e afinado. Não vai precisar mais nada. É só isso. Lembrando sempre que a nossa função na igreja como músico, você já tocou em ópera? Já fizemos aqui em Datum. Então, é como um músico de ópera. A gente auxilia, acompanha o cantor. É. Quem está em evidência é o cantor. Na igreja, quem deve estar em evidência é o canto. É. Porque são as palavras, são as palavras dos hinos que convertem, que falam com as nossas almas. É isso. Não é? Onde não tem nenhum regente. Exato. Exato. Eu não é? Exato. E você vai e às vezes tem um cara que ele está tentando, a armadilha está cantando mais lento e vai indo, porque isso é normal. Normal. Né? Onde ninguém estudou música, ninguém está lendo a partitura. É normal que cada respiraçãozinha vai atrasando um pouquinho. E não é só isso, Ricardo. É o seguinte. E o cara quer puxar, né? É. Às vezes tem o puxador. Eu falo para a turma, faça esse experimento. O puxador, especialmente. A turma do puxador. Ok. Toca o hino inteiro. Toca. Agora, ninguém vai tocar. Só vai cantar. Ninguém vai reger. Faz com o metrônomo. O metrônomo é só para você. Não põe para eles, não. Você vai ver que cai pelo menos 15 a 20% a velocidade. Ou seja, onde que eu quero chegar? Por que que quando você está com o seu instrumento, você tem que sair correndo, sendo que a hora que você canta, você naturalmente traz a velocidade. Tem que estar cuidando para não... É. Qual que é a nossa função como instrumentista na igreja? Tocar junto e afinado. Claro, sem desespero. Sem correria. Toque como se estivesse cantando. Esse é o ponto. E a... Você falou do mito lá de raspar o local, né? Uma vez eu vi, eu até falei isso para o Wilson, se tinha alguma coisa a ver, mas o dele era... É o fone mesmo, é. É que na congregação eles chamam... Bombardino. É. E tinha um... Cara, uma vez eu escutei uma história de um irmão, escutei ele falando assim para o outro ali, sabe? Que o fulano tinha um trompete muito bom, que não sei o quê, porque... Olha, para você ver, sabe o que ele fez? Ele pegou o trompete e deixou no telhado. Prendeu o trompete no telhado e deixou não sei quantos, dois, três meses, sei lá, tomando chuva e sol que isso aí fazia o trompete ficar muito... Existe alguma coisa desse tipo? Você já viu essa história ou não? Essa é nova para mim. Já ouviu. Achei que já tinha ouvido de tudo, né? A gente nunca ouviu de tudo, né? Então, Ricardo, na verdade é o seguinte... Por que o cara inventa uma coisa dessa? Olha... Só para gerar uma história em cima do instrumento? Porque vai estragar, na minha cabeça eu estou achando que vai estragar. Sol e chuva... Claro que vai estragar. Vai oxidar, vai fazer... Sei lá, vai... Claro que vai estragar. A questão é o seguinte, que eu fico olhando. A turma... Parece que tem sede por mitos. Tem. Jogar leite dentro do instrumento que o som vai ficar mais macio. Agora você para. Usa o cérebro só um pouquinho. Não usa muito, não. Só um pouquinho. O que vai acontecer se você jogar leite dentro de um tubo? De tubo de metal. O que vai acontecer? Não vai encher de gordura? Vai engordurar. Vai engordurar tudo. Vai ficar aquele cheiro horrível porque o leite vai apodrecer. Algumas coisas eu fico assim. Gente, só precisa usar o cérebro, mas só um pouquinho. Não precisa usar muito, não. Sabe? Então parece que existe uma sede por mito. Então você chega com a informação. Eu vou dizer, olha, você vai lavar o seu instrumento com água e detergente neutro porque precisa lavar sim. Água e detergente neutro. Você vai comprar o kit limpeza. Tem um kit limpeza aqui. Que vem uma escovinha para você passar nos tubos, para você limpar o seu bocal, uma esponjinha macia para você lavar por fora e tal. Não, mas é que eu ouvi dizer que se você colocar limão e mistura com leite... Eu falo... Você está trazendo a informação. Qual que é a pior de todas que você já ouviu? Não, a do leite é uma das piores, mas eu não consigo lembrar de todas, né? É que são tantas. Tem a do limão, vinagre... Puta, tem muita coisa. Eu não consigo lembrar de todas, tá? Mas essa do leite, para mim, que eu fiquei assim, eu falei, nossa, não é possível. Mas esse tipo de mito vai sendo criado no meio da turma e aí um faz, outro faz, outro faz, porque eu faço e vai... E o cara que não... É por isso que eu criei o canal, né? E acho importante a internet por causa disso. Você acabar com essas coisas. Exato. Você sabe que muito antes de a internet bombar, ali para o ano de 2016, eu montei um grupo de WhatsApp só para trompetistas se receber. Esse grupo nasceu que era para ser só um pessoal da... Eu, na minha inocência, queria colocar só o pessoal da minha região, porque eu queria descobrir qual os trompetes tem na minha região. Era só isso. A ideia do grupo era essa, porque eu ia fazer uma reunião técnica de... Na época, a gente ainda chamava de masterclass, na igreja. Que é uma masterclass, mas ok. Reunião técnica. All right. A minha ideia era saber quantos trompetistas tinham na região de Suzano e Poá, que é a minha região. É a minha regional ali que era, a administração, Suzano e Poá. Aí eu fui colocando a turma e tal, descobre o telefone dos trompetistas aí pra mim e tal. Eu fui colocando e aí eu colocava e o outro saía. Por que você me colocou? Não quero saber disso. Eu ia dar um... Assim, eu vou tentar falar isso de uma forma bem light pra não parecer arrogância. Eu, um trompetista formado, dava aula na faculdade ainda. Primeiro trompete de uma orquestra sinfônica importante no Brasil. Estavam me predispondo a ir lá na frente dar uma aula gratuita pra todos. Eu tô te agregando aqui o meu grupo e aí você fala, eu não quero saber disso. Ok? Tudo bem, né? Eu me assustei com isso, né? Falei, poxa, porque eu como estudante, imagina, a gente tem um monte de trompetistas que a gente pensa, mas eu vou falar um que me vem na cabeça assim de primeira. Phil Smith, que ele foi o primeiro trompetista da filha mônica de Nova York. Imagina eu, guardadas proporções, claro, eu não sou o Phil Smith, mas guardadas proporções, imagina eu sendo incluído num grupo do Phil Smith porque ele vai dar aulas de graça. Meu amigo, nossa, eu ia escrever e ia ficar quietinho pra se uma hora perceberem que eu tô aqui e quiser me tirar, ninguém vê. Sabe, escrevi no particular dele e agradeceria assim de joelhos, mas ok, né? Aí, sabe, começou a dar muito problema. Mas pra que tá criando esse grupo? Até então, a internet, hoje eu sei que não é assim que funciona, né? Mas na época foi na inocência mesmo, na boa vontade. Aí eu falei, quer saber? Não quer? Então eu vou abrir pra quem quer. Três dias, lotou o meu grupo. Onde que eu quero chegar com isso? Na época o WhatsApp era só 125, depois passou pra 256, passou... Já são mil? Acho que é 900, 800, nem sabia. Esse grupo existe até hoje, tá? Esse grupo ficou eu como... Eu montei o grupo, eu como coordenador do grupo, digamos assim, liderando o grupo. Eu trouxe mais um irmão que é da polícia aposentado, trompetista profissional também. Um outro colega que é... Ele é... Ele trabalha na Receita Federal, mas ele é um trompetista fenomenal, estudou na ULM também, conhece muito do instrumento. Um outro que é da banda do exército, formado, pós-graduado também em trompete. e o outro lá da bachada também, que tocou no bacarelli, sim. Então, decidimos, nós cinco seremos os professores do grupo. A gente vai dar aula de graça. Então, todos esses mitos que a gente está conversando aqui, a gente jogou por terra. A gente acabou com tudo isso aí. Só que lá, como era um grupo e o grupo era montado por mim, o cara escamou muito a rua pra você, né? É simples assim, né? E eu sempre dizia, Essa é a beleza da internet. Eu sempre dizia assim, gente, isso aqui não é igreja. Eu estou sendo educado e estou trazendo uma informação gratuita pra você, né? Se você quiser escamar aqui, você vai escamar em outro lugar. Tipo, uma vez só, a segunda não tinha, né? É um grupo muito legal. A gente criou o primeiro, instituiu o primeiro Masterclass via WhatsApp. Você já viu isso? Vocês fizemos. Fizemos. tudo em prol do tocar junto e afinado. Então, exercício simples, exercício de nota longa, exercício de escala. Então, todo mundo, tinha tudo muito organizado. colocamos três pessoas como os administradores do grupo, né? Muito organizado, com o calendário, hoje é o seu dia de tocar, tal, não sei o quê. Aí, todos os professores comentavam em cima. Então, esse tipo de mito e qual que era o pagamento deles? Você, o seu pagamento é você vai disseminar esse conhecimento onde você está. Passa para outra pessoa. Porque tem gente do Nordeste, tem gente em toda a região do Brasil e gente de fora do país. Ó, essa informação não é só para você. Passa para os outros. Vamos acabar com esse negócio. Sabe, chega de mito. Então, esses mitos ainda existem, tá? mas olha, bocal raspado na guia, isso aí diminuiu muito. Ela estraga o instrumento dele. Machuca depois a boca, provavelmente. E, então, tipo, que bocal usar? Qual que é o mais ideal? Qual que é o mais indicado para produzir um som mais apropriado para a gente tocar os nossos índios? A turma vinha muito com o bocal do jazz para a igreja. Aí, é claro que o bocal do jazz o som vai ser um som ardido. Então, a gente foi, sabe, disseminando esse conhecimento. Já fazem sete anos, né, que a gente faz isso. Legal. Então, quando, hoje, é até estranho quando alguém chega, traz isso que você trouxe, e fala assim, mas não é possível que alguém ainda faz isso, né, que são sete anos que a gente está falando isso, né? Muito duro, né? É.